E hoje é dia de despedida por aqui Já já a gente está saindo Foi uma semana maravilhosa que a gente passou por aqui E mais uma vez, chega a hora de se despedir E seguir o nosso caminho Foram dias incríveis na casa de Jorge e Ângela Só tivemos bons momentos E eles não mediram esforços para que nos sentíssemos em casa E fizeram de nossa passagem por Armênia inesquecível Oi gente, tudo bem? Fala pessoal, tudo beleza? Hora de dizer tchau novamente Fomos muito, mas muito bem recebidos aqui pela Ângela e pelo Jorge Do projeto La Caracola Que a gente vai sempre deixar aqui o Instagram deles Para vocês poderem acompanhar Porque eles também são viajantes como nós Fizeram já aí Argentina, Chile, Peru, Equador E moram aqui na Colômbia, no ERR Cafeteiro, em Armênia E tem novidades, né Edu? Quem? Ah, desculpa Eles vão começar a receber viajantes aqui Inauguramos um novo camping É um camping É um camping, a gente vai deixar todos os custos Como que funciona aqui no iOverlander No aplicativo ali do viajante, né? Para quem quiser ficar aqui Ser muito bem recebido Como a gente foi Vai poder também ter essa experiência É um casal simplesmente incrível O lugar é lindo O clima, assim, é de... É sensacional É verdade Para a gente ficar uma semana Vocês sabem como é que é Vamos seguir, então? Vamos Já nos despedimos mais de uma vez E agora precisamos seguir É difícil seguir, mas temos que seguir Sim Tchau Bom, pessoal E de Armênia até Salento, onde nós vamos Eu acho que a gente tinha falado que estava indo para Salento Estamos indo para Salento Que é uma cidade bem pitoresca aqui do ERR Cafeteiro E de Armênia até lá são uns 35 quilômetros Mas a estrada é bem... Bem íngreme Então deve levar cerca de uma hora Mas a gente também queria contar uma história Que nós ouvimos ontem à noite E não fazíamos ideia A Armênia, aqui onde estamos Foi... É... Devastada Por um terremoto Em 1999 Né, França? Isso, é... Oficialmente Teve quase 5 mil mortos Mas Muitas pessoas desapareceram Eles não conseguiram nem encontrar as pessoas Onde a gente está passando Que é mais a área central De Armênia É onde tem uma... Onde as placas tectônicas se encontram Isso, tem uma falha geológica aqui E foi Devastador Derrubou praticamente todos os prédios do centro da cidade E muitos nem foram reconstruídos Porque como existe essa falha A prefeitura não quer que construa mais nesse lugar Pela segurança das pessoas, né? Principalmente prédios Só existe casas de um pavimento E a Angela e o Jorge viviam aqui E sofreram tudo isso Eles moravam na região norte Hoje eles moram na região sul E a região norte foi um pouco menos afetada O terremoto foi um pouco mais fraco E a região sul foi totalmente devastada Muito triste Então a cidade é uma cidade relativamente nova Porque ela foi toda reconstruída A Angela contou que ela morava no último andar De um prédio No quinto andar Foi quase um minuto de terremoto E caiu todo o teto Mas eles não se machucaram E conseguiram descer pelas escadas O Jorge também estava numa casa E também não sofreu nada Mas ele morava num apartamento que desabou, né? É, e o apartamento da família dele deixou de existir É, acabou Acabou o prédio inteiro Então ele levou sorte Que ele estava trabalhando Estava na rua fazendo algumas coisas Não tinha ninguém em casa E não tinha ninguém em casa Senão provavelmente seria fatal É, bem triste mesmo A falha geológica é bem em cima Onde tem esse prédio, hein? Ela passa bem... Aquele prédio cinza lá em cima É, inclusive esse prédio aí nem podia estar aí Porque é proibido prédios Essa rua aqui que a gente está passando É exatamente o lugar onde tem a falha geológica Isso Então vocês podem observar Que as construções são só de um andar Tem muitos terrenos que nem reconstruíram nada Mas, por algum motivo, né? Vocês já imaginam qual Alguém conseguiu construir um prédio aí E a Angela também contou que foi muito triste Porque ela teve que ficar afastada da família por seis meses Os pais eram médicos Então eles tinham que seguir trabalhando aqui em Armênia Mas eles não tinham onde ficar E aí ela foi pra casa de uma tia Em uma cidade aqui próxima Numa finca, num sítio E quando ela retornou, seis meses depois As pessoas estavam todas vivendo em barracas Aqui pelo centro, na rua Até que o governo encaminhou verba pra vir pra cá É... Mas vocês sabem que, infelizmente, teve muita corrupção Então as pessoas acabavam não recebendo o valor Do que elas tinham perdido O caso do Jorge, ali da família dele Não receberam nem 10% do valor do apartamento Então a situação foi bem complicada Na verdade tem consequências aí, né? Pras famílias até hoje, com certeza Porque todo mundo teve que começar basicamente no zero Mas a cidade é muito legal, né? Tem 350 mil habitantes Sim, é uma cidade relativamente rica É bem estruturada É uma grande cidade aqui da Colômbia Porque esse trecho que a gente tá passando, gente É o trecho que mais sofreu o terremoto Então muitas pessoas nem reconstruíram Por isso que a gente tá vendo essas construções mais velhas Mas a região norte É muito bonito Abastecer, então Abastecer de diesel e ver se conseguimos como é que é... Arla Muito obrigado Diesel, sim Com muito gosto Por favor Leno O que eu estou buscando é arla, o blue A urea Eu queria o que são nas rutas Na ruta 40, creio Bom, gente, nós fizemos o cálculo aqui O litro do diesel Deu 2,78 Só pra vocês terem noção Tá mais ou menos Em reais Em reais já Fazendo a conversão Tá basicamente o mesmo preço do Equador, né? Equador era 2,45 Mas aqui é um diesel de qualidade Exatamente Essa é a grande diferença pra gente, né? E o que vocês dizem disso? Não tem medo de morrer, não? O problema é que... Tinha umas vaquinhas dentro daquele caminhão ali A hora que elas fizeram um xixizinho, elas vão se ligar na parada Vaca quando faz xixi é que nem um balde E agora vamos entrar para Salento Bem-vindos a Salento Paisagem, cultura e cafetero Que estradinha, né, Edu? Super apertada Mas a paisagem é bem bonita, bem verde Ainda bem que não tem caminhões Bom, gente, hoje é domingo E domingo é dia de quê? Comer fora E de churrasquinho, né, gente? A Colômbia tem preços muito bons pra se comer em restaurante Vocês já viram aí, né? A gente come por 15 reais, 12 reais É muito, muito barato E a gente parou aqui nesse restaurante Tem uma carninha assada aqui Eu acho que vai ficar bem legal o precinho Bom Eu já fui ali antes olhar os preços E a gente também tá uns dias sem comer carne Eu tô com muita vontade de comer carne Então vamos lá Vamos ver o que vai rolar Vamos lá, Edu Vamos Aqui é bem próximo de Armênia E os nossos amigos não vieram junto A Angela e o Jorge Porque eles iam receber visita hoje Até por isso que a gente foi embora, né? Já tava uma semana lá Vamos lá Galera, e olha essa vista aqui De um rio Descobri o nome desse rio, hein? Que lugarzinho lindo Amei já A gente não tinha nem percebido que era assim Galera, e aqui na Colômbia os cachorros são muito bem tratados e muito bem recebidos em todos os lugares A gente vai numa padaria, alguma coisa Não, não, pode entrar, pode entrar E, meu, a Layla tá sendo espetacularmente bem tratada por aqui Todos os lugares tem cachorros E é muito bom isso pra nós, né? Que estamos com a Layla Então tá aqui, ó Entrou caminhando no restaurante E vai ficar aqui com a gente super à vontade Eu sei que tem gente que não gosta de cães Mas eu sempre digo que eu não vejo problema Por quê? Porque onde eles pisam é o mesmo lugar que a gente pisa Então se os pés deles estão sujos, os nossos também estão E a gente entra caminhando em todo lugar Então eu não vejo problema nenhum Claro que a parte principal cabe ao tutor do cachorro Que é se ele fizer alguma sujeira, limpar Então eu não vejo problema nenhum de restaurante com cachorrinho dentro Farmácia, padaria Não vejo problema nenhum O que tu tá falando aí? Sobre perros Ah, tá Na Colômbia Tá sendo espetacular aqui Muito bom O Equador já foi mais chatinho, assim Mas Argentina é de boa Chile, mais ou menos, depende do lugar Equador mais chatinho Peru depende do lugar Colômbia, tudo liberado Nós pedimos uma picada para dois Que é um churrasquinho feito na brasa Assim, vai vir frango, porco e carne e linguiçinha Tudo meio picadinho, misturado Tipo uma parrila argentina cortadinha Não é como um churrasco brasileiro, mas... É o que temos É o que temos por aqui Vamos tentar aproveitar o máximo Recebemos uma cortesia da casa Mas não sabemos o que é Só não sabemos o que é Depois a gente descobre Tem um molhinho aqui Eu já pego sem molho para ver o que é É frito? Acho que é na chapa Acho que é com batata Acho que é com aipim Aipim Mandioca Mas é muito bom Chegou o prato Porquinho Batatas, patacones Carne de gado Frango Tem linguiça aqui embaixo Isso aqui a gente não sabe o que é Mas nós vamos descobrir Está bem cheiroso É mais bonito? Ah, sim Eu não sei como você fala Ah, tem cotilho Cotilho, sim Como é que você vai servir um prato desse sem faca? Não dá para entender, né? Mas tudo bem Isso aí, galera Carne Frango Linguiça Realmente isso aqui é arepa Eu achei que era arepa E é Batata Patacones E agora vamos provar E aí, Friis? Eu já estou comendo, gente Porque eu estou morrendo de fome Está faltando sal E olha que eu falando isso, né? Mas está bem saborosa Bem macia Um churicinho para começar? Gostosa Muito boa A gente já fala o preço Primeiro vamos comer Quanto deu a conta, amor? Com serviços 52 mil pesos Colombianos Que dá mais ou menos uns 55 reais Para duas pessoas comer carne e tal Não tem nada a ver com nossas churrascarias no Brasil Nada a ver Eu sei que no Brasil eu gastaria o dobro Mas a carne seria muito superior Mas a gente está com uma vontade De comer uma proteína De comer uma carne Valeu E agora que a gente já almoçou Hora de conhecer um lugar bem legal aqui em Salento Antes de conhecer o município Que já é bem bonitinho A gente vai para um lugar chamado Vale del Cocora É isso? Cocora? Cocora Cocora É um lugar, gente Onde tem umas palmeiras Uns vales É muito bonito E é um lugar muito famoso também Aqui no R Cafonteiro Claro que a gente vai levar vocês com a gente Bora E como nesse dia aconteceram muitas coisas Vamos levá-los para o Vale de Cocora No próximo episódio Até lá, pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto